Hoje a minha amor é de fogo, hoje o frio vai calar, mas uma voz em algum lugar, em algum destino eu sei, corações que sofrem, sem recursos pra viver, hoje o frio vai ficar sozinho, o frio vai calar, mas uma voz em algum lugar, em algum lugar, em algum lugar, sem motivos pra sonhar, somos resposta, somos a mão do criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir, faça a diferença, faça alguém de um lugar, em algum 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 lugar, em alguma forma, sem rigorosamente, que todos os tratamentos de comprensão, Uma restrição Quando o mar é linda Diga onde vai dar Mãe, eu ouvi no fruto e horas sempre dor Temos uma obra linda A fazer Em qualquer lugar E eu cresci na vida Diga em esperança E amor pra recorte Somos resposta Somos a mão do Criador Cheio de amor e de esperança Em nossa voz Ao seu lado existem muitos Que não conseguem mais morrer Faça a diferença Faça alguém feliz A pernação A pernação A pernação E morar de liberdade Amém. 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 Amém.